Céliupi, alegre ame Céliupi, samu nene Combo nanga, big mami Intervalo Ei! Chew Nós agora vamo falar, não é inglês Vamo falar como se fosse português Ouve mundo, break mundo Ei! 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 Enque mundo cumprimentar e se chama Mungueno Um dos clássicos Chalai Camboddy Chalai Camboddy Ei! Falando e que sou longo Antô Malêque Enquanto vanga Mas hai que tá falando e que É o Big Mama Todo mundo sabe que são linguais nacionais Não somos alguém de nacionais Porque o Big Mama canta e desencanta Vamos lá, seu madruga Célio P, Big Mama Trabalho todos os dias, não é feriado na semana Não luta, nem se engana, não critica pra dar basa Não aceito alguma ordem porque o estúdio é minha casa Podem perguntar ao Blasa Grafaniu é meu papo e muita vida não é medíocre Por gostar de estar numa rolota Sou que loa, todo o que acha que é badacho Dô moroto e vais cair Não terás sorte e não se procura a morte Esses putos e esses cotas todos têm ilusão Quem é um filho de... Quem me diz que eu não sou underground Trope walk a beat porque é minha identidade Dizem não curtir de mim, ô camarada Não é verdade Eu estou na street, estou no hood Estou no ghetto, estou no black Não há banda, não morrão que eu não conheço Motherfucker E esses rappers não dão salo Esses rappers sem quem balo Me respeitam o meu trabalho E esse é o intervalo, nigga You get it? You get it, man Eu já deixei Big Mama, what you do, my nigga? Ei, pelo, pelo, chincho Faz aquelas cenas aí que sabe fazer, mano É todo mundo representado Tão pra pensar que neuroamericano é quem Mas também não somos ninguém Mas vamos estruturar Da leitura, estrutura Com homem de magra, madura Não liga, meu puto naru Eu sou aquela Keep working, man Vamos falar em um vimbundo Vamos falar em kibundo Vamos falar em ganguela Em ganguela, atiwa Atiwa Vamos falar, cheio da leja Amo temperat